O São João tem forró e alegria E pus e canjiquinha pra gente saborear Cus pus fofinho com café feito na hora São João com sombrais faz a gente se animar Quero mais, quero mais, São João é com sombrais Quero mais, quero mais, São João é com sombrais É qualidade que chega na nossa mesa São João é uma beleza com o sabor da sombrais Quero mais, quero mais, São João é com sombrais Quero mais, quero mais, São João é com sombrais